A CIDADE NO BRASIL E vem conviver Canta e irás ver Hoje vais deixar O amor iluminar Só precisas de ter Alguém que te quer Hoje vais deixar O amor iluminar Onde é que vai toda a gente? Estão a juntar-se à parranda Perfeito, vai lá vender-lhes velas Venda-se, senhora! Despeço-me! Esta noite poder Ver de várias maneiras Que nos vão partilhar Acreditar sem barreira E a noite não há Pois nesta estamos juntos Para estar entre irmãos Alegria partilhamos Alegria partilhamos Que vem conviver Juntos vamos viver Hoje vais deixar O amor iluminar E onde eu quiser Mais amigos vou ter Hoje vais deixar O amor iluminar Obrigado Não tínhamos uma parranda há anos Podia ser uma nova tradição Para todos nós Peço desculpa por antes Devíamos ter tido mais respeito Todos nós, sim Sempre em dezembro Sempre em dezembro A homenagem é a nossa tradição Que bom que me lembro Que não é uma competição Que o amor Seja a missão A tua amiga pode não estar aqui Mas ainda nos tens a nós Nesta noite nos juntamos Nesta noite nos juntamos Alegria partilhamos Uma parranda Alegria partilhamos Guitarra E vem conviver Canta e irás ver Hoje vais deixar O amor iluminar Junto à árvore com o prazer Juntos vamos viver Hoje vais deixar O amor iluminar Só precisas de ter Alguém que te quer Hoje vais deixar O amor O amor O amor O amor Iluminar Iluminar Feliz Natal Isabel Helena de Avalor No Disney Channel O amor O amor O amor Tchau, tchau.